Mulher tem dificuldade para alcançar o orgasmo, isso é fato. Mas é fato também que o caminho percorrido para alcançar esse orgasmo também é bem errado. Só que as pessoas não sabem disso. Você sabia que não pode esfregar o clitóris por cima? Que isso faz com que ele perca o tônus e afunde? Que tem que massagear as laterais do clitóris. Que aquela bolinha que a gente esfrega é a clande do clitóris e que ele tem um corpinho que nem o pênis? Pois é, não tem escola de sexo, né? Agora tem. Se inscreve para assistir as aulas da Semana do Amor e Conexão. Uma série de três vídeos onde eu vou ensinar gratuitamente técnicas das massagens íntimas de estímulos dos genitários masculino e feminino. Quer aprender e levar a sua parceira a um hiper-orgasmo? O link está em algum lugar dessa página. É só clicar no link e colocar o seu e-mail para se inscrever. Até lá! Tchau! Tchau!